A semana começa com tempo instável e com chuva em boa parte de São Paulo, trazendo umidade e aliviando a situação que chegou a determinar por vários dias a condição de emergência por causa do clima muito seco em diversas cidades do interior paulista. As temperaturas caem por causa da frente fria que atinge o estado de São Paulo, mas passa rapidamente em direção ao Rio de Janeiro, mantendo chuvas mais acentuadas sobre a faixa oeste, principalmente no litoral paulista. Nas praias, muita umidade e o dia todo e os ventos mais fortes, com temperaturas chegando no máximo aos 22 graus. Os próximos dias serão de instabilidade no litoral, com temperaturas amenas.